boa noite galera a gente vai falar um pouquinho hoje boa noite galera a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como manter como ter e manter os seus corais coloridos bonitos e saudáveis será que é muito difícil fazer isso não isso é coisa de photoshop isso é coisa de de filtro de de luz com led azul não gente isso é possível isso é viável isso é pra todos vocês querem saber como vem comigo que eu vou ensinar vocês galera antes de qualquer coisa curtam curtam a página na página da loja se inscrevam lá no canal ativem o sininho isso ajuda muito a gente poder continuar fazendo esses tipos de vídeos pra vocês não tá tentando lá orientar tentando passar um pouquinho lá um pouquinho lá da experiência que a gente tem lá pra vocês tá ok galera então vamos lá como que a gente vai fazer pra pra ter um aquário bonito com corais coloridos e saudáveis a isso é impossível isso eu já tentei não dá os meus vão ficando marrons vão ficando escuros calma gente dá pra fazer existem um monte de regras básicas mas assim a que mais complica a gente a que mais pega pra pra que a coisa fique legal ou não então são duas coisas nitrato e fosfato gente mas nitrato e fosfato é tão importante assim eu nem testo é muito importante você pode ter um monte de formas de jeito de controlar esse nitrato lá e fosfato existem níveis básicos por exemplo fosfato o ideal é ficar entre 003 005 003 não é 030 tá gente 030 é muito alto ah mas o meu já chegou a 2 sim a 3 existem existem lá fosfatos altíssimos você coloca uma coloca uma acrópora colorida lá em 3 4 dias ela tá marrom ah mas por que tá no tala marrom porque o porque o fosfato faz ela ficar marrom então assim a gente tem que não ter fosfato e nitrato alto nitrato a gente tem que ter na faixa de 010 015 mais ou menos de nitrato 01 né o ideal é ter que é 010 que eu tô falando aqui e fosfato entre 002 e 004 tá esse é o nível ideal para que os corais exponham a cor da forma que elas devem ser para que eles fiquem coloridos como vocês vê nos filmes nas fotos nos vídeos nos aquários gringos eles são muito sérios para controle de parâmetro quais parâmetros nitrato e fosfato esses são responsáveis pela cor a coloração se dá através de níveis baixíssimos de nitrato e fosfato mas atenção não pode zerar é muito sério quando você zera um sistema desse um fosfato zerado com um pouquinho um pouquinho de nitrato geralmente da alga ciano e o contrário também quando zera os dois você tem mortes de corais a acrópora dispela todo você não vê os corais morrem não pode zerar eles têm que ficar baixo porém não podem zerar não é tão fácil zerar não é tão simples zerar aliás é um processo difícil só quem faz cultura de bactérias é que consegue chegar mais próximo do zero fácil então aí que entra lá entra a alimentação dos corais entra a alimentação das bactérias para que ela não consoma todo o seu nitrato e fosfato da água existem produtos sensacionais existem formas milhares de você tirar existem lá bactérias bactéria lá do barraco é sensacional tem as bactérias da fauna marinha que são sensacionais bacto blend bacto therapy bacto energy são muito muito boas tem jeito de você exportar com com chetomorfa você tem um samp lá de chetomorfa e ela faz a exportar ela ela consome esse nitrato e esse fosfato seu porém você tem que alimentá-las senão ela tira muito e acaba dando 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 problema também você pode tirar com produtos por exemplo orgânico da fauna marinha tem o bdnr do barraco sensacional produto que faz a gente abaixar nitrato e fosfato mas tem que fazer com testes porque que a gente insiste negócio de teste a mas você chato você só só fala em teste eu não sou chato sem o teste a gente não consegue saber nada e no olhômetro você com se você tiver muita experiência você vai entender um pouco mas você não vai ser lá de vinho bidu até você consegue depois de muito tempo de aquário saber como tá seu aquário tal no olho você consegue discernir várias coisas mas não dá para para ter a real noção do que que é então assim produtos testes bons estão aí para nos ajudar testes testes é fundamental para o seu aquário sem teste você não faz nada se você vai eu não testo meu aquário você tá morto ou você é muito experiente ou você tá morto e não pode não testar o aquário tá tem alguns testes que realmente são muito mais necessários que outros por exemplo na minha na minha opinião kh cálcio magnésio nitrato e fosfato são fundamentais para a gente possa resolver qualquer coisa ter qualquer coisa são os básicos fundamentais então assim teste é importantíssimo para nós tem uma várias marcas de teste vários testes da da rana são muito bons os testes da fauna marim são sensacionais os testes da da red se enfim testes da jbl alemão também são muito bons você tem testes de n marcas aí testes muito bons você tem que seguir um e se tiver alguma alguma dúvida tem o teste do teste ainda a fauna marim tem um tem um produto que testa o seu teste então assim teste é fundamental para aquário para que você possa ter ele com possa saber o que você tá fazendo nele porque assim ah eu acho que tá bom não tá pode ser que não pode ser que esteja pode ser que não então assim você testa você tem a certeza se tá bom ou não mantendo nitrato baixo mantendo fosfato baixo você vai ter um aquário de cores exuberantes você vai ter um aquário com crescimento sem sensacionais com proliferação muito grande quando você manter esses dois níveis muito baixos tá fosfato baixo nitrato baixo você consegue ter crescimento de acrópole a coloração de acrópole porque você nunca viu sim tem todo um outro esquema o que você tá usando para suplementar reator de cálcio baling iluminação o tipo de luz que você tá usando tudo isso influencia e conta mas o controle de parâmetros é fundamental para que você tenha cor crescimento e proliferação deles isso é fundamental se você tivesse controle de parâmetros na mão você consegue muita coisa existe basicamente é três tipos quatro tipos de controle lá de parâmetro você pode usar exportação com chetomorfa ela está exportando fora você pode usar com troca d'água faz umas trocas d'água muito grandes constantes você também consegue controlar isso você pode fazer com com explanação de bactérias colocar lá bactérias que consomem esse nitrato lá e o fosfato da água tá existem da fauna barraca sensacional tem muitas bactérias muito boas aí lá no mercado você use uma ou várias quanto mais quanto mais bactérias melhor mas na quantidade certa do jeito certo é alimentando as para que elas possam lá proliferar não é só jogar eu vou jogar lá meio litro de bactéria não não é assim em todo um sistema para para jogar mas você pode usar bactérias você pode usar troca d'água você pode usar uma exportação lá com chetomorfas ou você pode usar líquidos que controlam isso também como bdnr do barraque como os produtos da fauna também tem o orgânico é assim tem algum alguns outros produtos que são muito bons lá para isso não não importa o jeito que você faça desde que faça controle teste deixa esses dois parâmetros do jeito que eles têm que estar você eu tenho certeza que você vai ser o cara mais feliz do mundo com o seu aquário o seu aquário vai ser sensacional como você sempre quis só controlando nitrato e fosfato ai mas eu controlo nitrato lá e fosfato meu aquário tá ruim aí você vai ver eu cagar tem 13 não não pode existem um monte de regras básicas que a gente não pode extrapolar temperatura tem que estar lá ideal iluminação tem que ser boa não é só a nitrato e fosfato mas se você tem toda a parte básica certinha perfeitinha temperatura boa reserva alcalina controlada você faz lá se você faz lá suplementação de balinho ou ou lá reator de cálcio tá tudo certinho no aquário mesmo assim os corais estão marrons ou não estão crescendo muito não estão lá proliferando muito controla o nitrato controla o fosfato use testes façam os testes não tenha preguiça de fazer testes se você não não quer fazer peça peça para alguma loja fazer faz os testes de CP enfim você tem muita coisa para poder fazer teste água testar água é a base de tudo depois que você testou água tá tudo certinho tá tudo controladinho tá tudo tá tudo perfeitinho você vai me agradecer por ter visto esse vídeo e ter tomado lá essa decisão controle de nutrientes nitrato e fosfato vão te dar uma grande coloração crescimento e proliferação dos corais que você tantos quis ter e nunca conseguiu ter por conta disso é muito simples controlou esses dois itens eu tenho certeza que você vai ter um aquário sensacional como esses que vocês estão vendo aí olha que aquário lindo olha esse outro então e esse aqui o que vocês acham desse são aquários muito controlados com isso claro são aquários suplementados com produtos bons ah não mas você tá mostrando aquários maravilhosos sim eu tenho que mostrar aquários maravilhosos se você não fizer isso o aquário seu vai ficar marrom esses corais coloridos lindos que vocês estão vendo aí vão ficar assim ó dá uma olhada é assim que vocês querem não é vocês querem corais assim todo mundo quer corais assim você quer coral com essa cor proliferando inflando crescendo te deixando feliz sendo uma sendo um quadro vivo na sua sala controle nitrato e fosfato os outros as outras coisas são básicas você tem que ter tem que ter uma suplementação de cálcio magnésio reserva você tem que ter tem que ter uma suplementação de elementos traços você tem que ter vitaminas aminoácidos isso é isso aí isso aí é coisa básica você tem que alimentar os seus corais sim coral precisa ser alimentado a mas eu eu nunca lá alimentei o meu coral foi muito bem existem corais que vão bem existem corais que se você não não alimentar se você não der comida para eles eles vão morrer eles vão definhar e morrer a mesmo com nitrato baixo mesmo com nitrato baixo então existem muitos tipos tipos lá de corais que é existe existe uma necessidade muito legal de você alimentá-los a mas se eu não pegar alimentar eu já tive aquário ficou cinco anos eu nunca alimentei eles até que cresceram um pouco sim eu não tô dizendo que eles vão morrer um dia ou se você é se você não der comida direta eles eles vão morrer tem formas indiretas de dar de dar também você pingar lá um aminoácido lá na água você tá você tá pela alimentando os corais tem várias formas de alimentar os corais existem formas de você alimentar direta e indiretamente e tem gente que coloca produtos é na coluna da água e funciona super bem tem gente que que alimenta diretamente e também funciona super bem mas a alimentação é muito importante é mas nada disso nem alimentação nem controle nem nada vai ser vai ser fundamental se você não tiver nitrato e fosfato controlado ok galera nitrato e fosfato agora não pode zerar em alguns sistemas por exemplo quando tem a chetomorfa ela cresce demais ela pode começar a zerar o sistema aí é hora de você podar um pouco da chaieto de você tirar de você sujar um pouquinho água alimentar um pouquinho tal para que ele volte ela equilibrar e equilibrar não pode ser zero quando que eu percebo que tá zero geralmente dá ciano na água e algumas quase todas as vezes você tem infestação de ciano ou dinoflagelado aliás esse último aí tá vindo com força total ultimamente graças a deus que a fauna trouxe de nox então assim é complicado ciano bactéria e dinoflagelado eles eles são oportunistas e acabam entrando quando você tem um desequilíbrio da água com esses parâmetros zerados ele não pode ser alto mas ele não pode ser zero tá ok galera então mantenha fosfato e nitrato em níveis baixos testem eles sempre procure manter algum nível de exportação ou com ou com mídias ou com produtos que tem que tem lá disponíveis lá no mercado ou com qualquer outro tipo de coisa mas que você mantenha nitrato e fosfato num nível baixo fosfato na faixa de 002 a 004 e nitrato na faixa de 006 a 010 você vai ter um aquário sensacional beleza galera obrigado até o próximo vídeo valeu boa noite para todos